Sexta-feira é dia de música aqui no BG, coisa boa, né? Hoje a gente recebe aqui no estúdio, com muita alegria, com muito carinho, a cantora e compositora Raíssa Vitória. Ela é valadarense, viu, Jarão? Anota aí, ó. Valadarense, tá achando o quê? E canta, ó, desde os três anos e meio de idade. Como é que pode, gente? Já começou assim pequenininha, pequenininha não, novinha, aquela pequenininha ainda. Raíssa Vitória, só na caixa, seja bem-vinda, vamos adorar. O meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. Minha causa eu entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre e fiel. Raíssa Vitória, o mestre das teclas apresenta ele pra turma de casa, esse maestro. Bom, pessoal, esse aqui é o Jones, né? Dá um oizinho. Oi, gente, tudo bem? O pessoal respondeu, tá tudo bem. Quem tá te acompanhando ali, a corujada lá? Quem é empresária, mãe? Ah, é minha mãe. Mãe tá em todas, né? Como é que pode? E sabe o que eu acho interessante? A minha mãe nunca veio... Não, já veio quando eu tava no Cidade Alerta, né? É, faz tempo, eu tava começando a Cidade Alerta. Em 2016, a minha mãe teve na semana, eu estreiei no dia 10, ela veio no dia do meu aniversário, essa galera. A minha mãe nunca veio aqui no BG e falou, Ô, meu filho, tô torcendo pra você, tá? Que Deus te abençoe. E a sua mãe veio aí, empresária, mãe, fotógrafa, tá ali, atenta. A gente falou ali que você começou desde os três anos e meio. Como você tá cantando a linha gospel cristã, eu suponho que você já começou na igreja. Como é que você se despertou pra música? É, no dia, minha mãe tava ensaiando esse louvor que eu acabei de cantar. Olha, que legal. E aí, de repente, eu olhei pra ela e falei assim, não, mãe, mas esse não é meu. Olha só. Aí ela foi e olhou assim pra mim, tá bom, então. Aí ela foi e conseguiu, né, uma vaguinha lá na igreja e eu fui, adorei o Senhor e a partir daí nunca mais parei. Viu quem conseguiu a vaguinha na igreja pra cantar? Tá vendo aí, Jarão? Por que eu quase não consigo? Alô, pastor, diga! Vou pedir minha mãe pra falar, deixa aí de cantar aí. Mas você, você se inspirou em quem? Tipo assim, porque você deve ouvir música gospel o tempo todo. Quais são as linhas de cantoras que você gosta de ouvir? Aí eu gosto de me inspirar muito na Estela Laura. Estela Laura. Que eu acho que o timbre de voz dela é muito assim, parecido. Dá pra fazer uma dela aí? Você tem no repertório? Então vamos fazer. Descansa, quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Muito bom, muito bom. O que mais que você gosta? Você falou uma aí. Gosto da Gabriela Rocha. Ó, essa faz sucesso, hein? Faz. Gabriela Rocha. Gosta também, Jarão, da Gabriela Rocha? Gosta, né, Lamonier? Lamonier canta direto a música dela aqui, ó. Qual que você faz da Gabriela Rocha? Canta uma dela estourada aí, vamos ver. Eu só lembro na que começa, eu falo Ah, é mesmo, é essa. Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória Aleluia 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 Aí sim Raíssa, se você tivesse escutado a segunda voz que o Jairão fez aqui no meu ouvido Você ia falar assim, nunca mais eu canto Ah, canta de novo, hein, Jairão Aleluia, Jairão Muito bom, ele é fera Manda atos dois pra gente aí Já que você falou da Gabriela Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som dos céus Tua glória Contemplar Legal Essa levada de adoração mais recente Assim como lá no mercado secular Eu sempre entrevisto aqui a turma do sertanejo, né, Márcio? E o feminejo, né, digamos assim Ele cresceu muito lá na musicalidade secular A música cristã recentemente A gente viu o surgimento de muitas cantoras, né? Antigamente na minha época existia Lauriette E no máximo ali, Cassiane, né? Mas hoje tem muitas feras aí, né? Tem Pamela, não sei quem mais A Gabriela que faz muito sucesso Tem uma outra cantora lá E tem também os grupos, né? Esses grupos de louvor que contemplam a voz feminina E isso ajuda Você tem pretensão de fazer coisa autoral? Já tá escrevendo? Já tenho um Eu falei que você é compositora ali Já tenho um Pra honra e glória do Senhor Preço da paixão Já tá registrado? Tá certinho? Sim Já tá no YouTube Ah, então vamos fazer Vamos fazer Preço da paixão? Procura no YouTube aí, galera Preço da paixão Eu não te peço Nada mais que o teu coração Foi o preço da paixão Ninguém jamais chamou assim Eu não te peço Nada mais que o teu coração Foi o preço da paixão Ninguém jamais chamou assim Não te peço da paixão Ó, amigo, já me passou aqui, ó O vídeo tem mais de 20 mil visualizações no YouTube Glória a Deus Coisa boa Coisa boa, coisa boa Ah, como é que é o seu Já tá lá, né? Como é que fala isso? Arroba Raíssa Vite oficial Ah, é Vite Eu já ia falar Por que Vito? Vite de Vitória É, é Vite de Vitória Isso Vite de Vitória, não sabia? Arroba Raíssa Com dois S, né? E com Y Tá com quantos seguidores ela aí? Hã? Quanto? Ó, você tá com 2.197 Faltam quantos minutos aí, ó, já não? Faltam quantos minutos pra acabar o BG? Quatro minutos? Ah, vão Com dois minutinhos Você vai ganhar ali uns 100 seguidores Do balanço geral Quer ver? Ô, turma, segue aí Nem eu que mando mesmo, não Eu só peço É Segue aí, segue aí Raíssa Vite oficial Tá aí Aí vocês vão acompanhar lá Tem a Deve ter o link lá pra acessar a música, né? Isso Na bio lá do Instagram Tem Ah, legal É bio Você vai entrar lá Na bio Tá lá o O link Aperta o botão do link Que é isso aí, Dedo Nervoso? Dedo Nervoso, tá ouvindo a música ali também, Jarão? É Inclusive, deixa eu falar um recadinho pro pessoal Claro, claro Lá tem um testemunho muito forte De algo que eu e minha mãe, nós passamos juntas E ele também tem envolvido essa música Descanso da Estela Laura Olha, que legal Por incrível que pareça Nós gravamos ela e o senhor permitiu que algo acontecesse logo após Assiste lá, pessoal É uma benção, vai edificar cada um de vocês É, essa menina é séria Eu vi que é uma menina séria Testemunha aqui A gente tem de sobra também, né? O Johnny já conhece Uns pedacinhos da nossa caraca aí, né, Johnny? É, já teve com a gente no encontro de casais Estamos juntos Mas vamos lá É, o que é que nós vamos cantar agora? É, esqueci de perguntar Perdão Pastor, não coloque ela em disciplina Fala o nome da sua igreja O nome do pastor Manda um abraço pra ele lá É, a igreja Batista do Calvário IP Um abraço e um beijo pro pastor Eneias Ah, você é de uma igreja que só tem gigante Da música É ou não é? Sim Conheço lá, já preguei lá É, esqueci o... Não, não É... E vai ficar chateado comigo? É porque na hora que eu tô ao vivo Seu nome atual, não lembro não O menino do Correio, rapaz Ah, o Getúlio Getúlio Ô, Getúlio Errei mesmo o seu nome, esqueci Vamos... Dá pra preparar... Falta quanto tempo? Dá pra cantar mais uma aqui, Jairão? Então vamos fazer a... Prepara a última canção Vou despedir da turma de casa E a gente fecha Com essa garota talentosa Cristã de verdade Raíssa Vitória Quero agradecer a sua companhia Você que esteve com a gente nessa semana Papai do Céu dando vida e saúde Sará-me de volta Na segunda-feira, 11h50 Logo mais tem Camilo Oriol Comandando o MG Record 6 e 55 O Saulo continua de feras Deus te abençoe Excelente fim de semana Música com Raíssa Vitória E o maestro que tá arrebentando aí no teclado Foi amor O que senti naquela cruz Me entreguei totalmente Foi por ti E o que eu quero apenas, filha, é te abraçar Pois doei minha vida por te amar Eu não te peço, nada mais que o teu coração Foi o preço da paixão Ninguém jamais te amou assim Eu não te peço, nada mais que o teu coração Foi o preço da paixão Ninguém jamais te amou assim Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração Eu não te peço, nada mais que o teu coração